Ó, toda hora a gente ouve falar de furto de fios, né? Você já ficou aí na sua casa sem telefone? Já ficou? Esse fio de telefone é de cobre, né? E a isso, a bandidagem sai vendendo aí em ferro velho, num monte de lugar, porque também tem o seguinte, ninguém vai sair roubando cobre pra guardar em casa, né? Pra botar debaixo da cama, pra decorar a sala. Polícia tem que combater os roubos, mas há também uma preocupação muito grande com os receptadores, tá? Só no ano passado, foram 450 ocorrências desse tipo e um prejuízo de mais de um milhão de reais só aqui em Londrina, tá? A gente vai agora entender um pouquinho do que é que a Sercontel pretende fazer pra evitar que a bandidagem continue agindo. Enche a tela. O prejuízo da Sercontel com furtos de cabos telefônicos no ano passado ultrapassou a casa de um milhão e trezentos mil reais. Já em 2019, está próximo de 500 mil. Para evitar novos furtos, a empresa criou um novo sistema de segurança e abriu uma licitação para contratar o serviço especializado. Renato Morato, gerente administrativo da companhia, explica que a tentativa é de evitar novos gastos com a reposição de cabos. A empresa desenvolveu algumas ações e uma das ações que a empresa desenvolveu foi contratar uma empresa especializada de ronda noturna. Contratamos por um período determinado para fazer esse teste e aí a gente percebeu que diminuiu bastante, diminuíram bastante as ocorrências. Por isso que a empresa deliberou então por instaurar uma licitação. Agora nós vamos contratar uma empresa por 12 meses, um período de 12 meses e a expectativa nossa é que realmente a curva continue caindo. Em fevereiro deste ano, o número de furtos chamou a atenção e os serviços foram comprometidos. Consumidores reclamaram conforme exibimos na reportagem. Acompanhe um trecho. A bobina com 2 mil metros de cabo pesa 2 toneladas e é preciso usar um guindaste para carregar o caminhão. Isso é só o começo do trabalho para restabelecer os serviços de telefone fixo e internet para um grupo de 100 assinantes. O funcionamento foi interrompido depois que ladrões cortaram mil metros de cabos telefônicos. Parte do material foi deixado para trás. Provavelmente eles não conseguiram levar tudo de uma só vez. Este amontoado aqui são restos, pedaços de cabos que foram retirados e não poderão ser reaproveitados. A Sercontel fala que só este ano passa da casa dos 460 mil reais de prejuízo. Porém não tem uma dimensão da falta que estes cabos fizeram para os clientes e para a própria empresa que deixou de faturar nos dias que o serviço não pode ser oferecido. Mesmo comprando direto do fabricante, o valor desse cabo é um valor considerável. Agora essas pessoas que furtam esse cabo, a gente acredita que eles acabam derretendo isso para vender como sucata. Então o valor que eles vendem é um valor, de certa forma, insignificante. O contrato com a empresa que vencer a licitação vai ser de 12 meses e o edital de 1 milhão e 300 mil reais. Bairros afastados como o Monte Catine, que fica aqui na zona leste de Londrina, são os mais visados por quem furta cabos de telefone e também fios de energia. O objetivo das rondas com motocicletas é para evitar esses furtos e desta forma a empresa Sercontel pode economizar muito. Essa empresa vai trabalhar com dois rondas, duas motocicletas, com duas motos, né? E eles vão percorrer 12 pontos que nós mapeamos e a gente viu que esses 12 pontos existe uma maior incidência de furto de cabo telefônico. E de 15 em 15 minutos, então, um desses rondas, ou os dois rondas, vão estar percorrendo um desses pontos e fazendo uma ronda preventiva. Bairros como Jardins Leonor, Vale Verde, Lindóia, o Parque das Indústrias Leves, a Chacra São Miguel, o Cafezal 4, o Ouro Verde e o Silo 3, são os mais visados hoje em dia por ladrões que furtam cabos telefônicos e também de energia elétrica.